E agora eu queria convidar aqui ao palco também uma pessoa que a gente tem que homenagear também Ela fez parte da história do nosso WCS, ela já foi campeã mundial em 2008 do lado do Gabriel Vamos chamar aqui a Jessica Campos Uau, eu achei que já ia levar um tiro Ela entrou já meio direto pra mim assim Eu achei que ela fosse entrar aqui no meio da nossa passarela Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem Ela falou boa tarde, e vocês? Boa tarde Agora eu gostei, vocês estão quietinhos, podem soltar as frangas à vontade, ok? Pode gritar, né? E mais pra frente aqui, que dá até... Pra gente bater um papo, o pessoal vê mais de perto, né? E você também vê a carinha deles Bom, você foi campeã mundial em 2008, né? É um título que marcou porque foi em 2008 que comemoramos o centenário da imigração japonesa aqui no Brasil E você foi pro Japão com o Gabriel, é isso? Isso mesmo, nós ganhamos do Brasil em 2008, foi a colaboração dos 100 anos de imigração do Brasil e foi gostado de apontar o meu time Uau! Parabéns! E lá, como é que foi? Bem, é um sonho Você vive 10 dias surreais, quando você volta, você se lembra que fala, nossa, eu acordei de um sonho Porque, assim, é fantástico lá, o tratamento quando você vê é muito diferenciado, lá você ainda tá fluido Então, assim, e conseguir trazer um título no Brasil foi melhor ainda, entendeu? Então, é um sonho mesmo, então, tem palavras pra definir essa sensação daqueles dias que foram, que foram sempre marcados aqui na nossa história Uau! Que bacana! Parabéns! É, você é uma das nossas homenageadas, obrigado Trouxeram o título aí também, né? Pra gente Ganharam aqui, sempre participando, apoiando também Obrigado, e agora eu vou pedir pra que você fique aqui ao lado do palco, porque eu vou chamar mais um convidado especial Que é o Jeff Duck É, isso aí, vai! E aí, tudo bom? Tudo ótimo! Bom, eu ia pegar outro microfone, mas, vamos assim, né? A gente repesa Você é um dos veteranos do WCS Brasil, né? Nem tanto, eu já tinha entrado em 2008, mas o concurso já tava rolando, já fazia uns três anos, então, basicamente eu entrei quando o concurso já tava realmente se tornando grande Eu comecei quando foi justamente o WCS do centenário da integração japonesa Foi, basicamente, a minha estreia e, cara, eu acho que foi um momento mágico, porque eu fui formado, assim, à própria Fórmula 1 Eu tive aquela época dos grandes, dos campeões que levantavam as multidões e eu tava ali na oportunidade de estar entre os grandes do cosplay, incluindo aquelas que me inspiraram a começar no hobby E, cara, Zé, pra você, a Ena, você também E, graças a vocês, eu estive entre os grandes em 2008 e depois, consequentemente, em 2009 E foi assim, cara, um momento mágico, minha vida, mostrar a força do cosplay brasileiros com uma performance tão bonita Bacana, então vem aqui, na frente da plateia, pra você dar um alô E aí, pessoal? É isso aí, eu quero uma animação Você tá vendo todo mundo aqui se apresentando, o cosplay é uma coisa linda Eu acho que vocês deviam começar a fazer também, porque, ó, é muita alegria Traz muitos amigos pra vocês, faz você sentir um herói, um vilão E, olha, vale a pena ver vocês, uma plateia bonita junto com vocês, se apresentar pra vocês, é uma coisinha gratificante É a coisa mais próxima que a gente pode ter de ser o herói de vocês, ou de ser o vilão de vocês Vale a pena, vocês vão ver muita coisa bonita aqui nesse palco E, olha, eu incentivo, vale a pena mesmo É isso aí, vamos ver o vídeo, né, inclusive Aquele foi o ano de 2009, é o... a gente foi ver o... mais legal que a gente fez até hoje Pô, já que a gente mostrou o seu vídeo, vamos aproveitar e chamar a Jéssica aqui, né? Tem o vídeo dela também? Não? Ó, do Gabriel agora! Opa! Na verdade, tem o vídeo do Gabriel, mas... A gente vai chamar ele também Fica aqui porque... vamos assistir todo mundo junto! Opa, Gabriel! Opa, esse é o vídeo que o Gabriel tá aparecendo aí, olha o que você tá fazendo Aí a gente tá fazendo os testes No caso aí já é a primeira seletiva Que a gente foi Aí a gente perdeu um pouco de ponto Aí lá são uns ensaios que a gente perde os outros Espaço sendo pequeno Todo espaço que a gente tinha, a gente tentava fazer um ensaio Aí a gente pegou a vaga Foi lá em Santa Catarina Aí a preparação pra final, pra grande apresentação Aí o Festival do Japão E aí um pouquinho do que foi a apresentação na final aqui em 2010 Do jogo Qual que é o Profile 2? No caso, acabou de fazer assim, o Matter E eu fazia o Buzz Aí é o anúncio Segundo lugar Que ficou o Julio E o Moncinha O Julio é o que você apresentou agora a pouco É aquele de Cabelo Amarelo E aí vem um cara ali que tá anunciando que a gente ganhou É o tal de Kent Ele falou assim Ele enrolou, enrolou Foi essa parte que ela até arrepia, se você lembra Quando você vê a... É muito gostoso Você vê que assim, tipo A gente é um grupo de amigos É uma galera A gente se reunia assim, preparava tudo junto Então quando um ganha Todo mundo ali tava comemorando No caso, as meninas que tão abracendo com a gente A Ledes e a Luna Que apresentaram agora há pouco também E a gente sempre Trabalhou meio que junto Juntando ideia pro outro Por mais que a gente competisse A gente queria um superar o outro Mas no modo junto Então a gente sempre comemorou junto Aí a preparação pra ir pro Japão Como a gente montou o cenário pra levar Aí algumas fotos De Tóquio, Nagoya Os preparativos Parada com as Play Lá é quente hein Agosto é quente lá Meu Deus Aqui a gente tava com o prefeito de Nagoya Lá tem Mc Donalds infinito É sério Olha lá, olha isso Aí a apresentação pra vocês verem É em japonês, mas... E aí 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 ninguém tinha pensado nisso. Aí a gente falou, vamos fazer... Ou seja, a gente acabou trazendo algumas coisas, tipo no caso do audiovisual, pra apresentação no palco, e o cosplay é mais ou menos que isso, que a gente tem que trabalhar o som, a luz, a marcação, a imagem, o visual. Então é um trabalho de audiovisual mesmo, tem que gostar e tem que saber mexer com essa área, pra motivar, pra conquistar. Eu falo que é igual um trailer de cinema. Você tem que assistir um trailer, e quando você vê um trailer de um minuto, ou três minutos, e você quer ir ver o filme. Então se você vê um trailer e você não quer ver o filme, é que foi ruim. É mais ou menos assim que eu imagino uma apresentação de cosplay. Realmente, é isso aí, porque tem que arrepiar. Aquele dia, eu lembro que a plateia toda gritou e tal, e ele veio com um LED no olho, nossa, parecia que tava soltando um raio, não é isso? A gente fez uma maquiagem, uma adaptação de artista, e aí tinha um LED preso, o olho encamuflado, todo na pele. Então ninguém viu os fios, mas viu o olho brilhar, e ele ficava em cima da pálpebra. Tanto que as pessoas me perguntavam, você consegue enxergar? Aí eu falei assim, eu consigo enxergar todo mundo, ninguém consegue enxergar meu olho. Eram uns macetinhos assim. Vendo aqui no Japão, com a gente batendo a trave, foi quase um pontinho. A gente perdeu pra Itália, foi 98 pra Itália, 97 pro Brasil. Foi pau a pau, assim, e escapou por um pouco. Realmente, né? Mas, aquele dia foi louco, né? Vamos ver? Entry no 12, Esse foi em 2008. É, em 2008 eu fiz dupla com a Jéssica, a gente ganhou aqui no Brasil, e ganhou o Mundial. É, esse daí já tomava, a gente nem editava que a gente amou. Porque a gente ficou zoando, e eu tava preso, e às vezes não tem dia japonês, e todo mundo achou que ia ganhar, não tinha ganhado, a gente ia falar, vai, não é nóis, valeu, foi divertido. Até empurrar, e a gente, não, vocês ganharam, vai, vai. Caramba. E eu achei que a gente tinha a mesma sensação, em 2010, de levantar de novo. Aí, isso aí é meio que... Eles tinham deixado a Bandeira do Brasil, roscada no braço, assim. Fui na febre, já. Obrigado a todo mundo que não está pra gente. Memorador do Brasil, Brasil, nós conquistamos aqui no Japão de novo. É nóis! E aí, que vocês trouxeram o nosso Bicampeonato no Brasil? Foi, foi em 2008 que a gente conseguiu o Bicampeonato. Foi sofrido, mas foi gostoso, e tipo, é uma coisa que tem que ficar pra gente, né? Pra memória, pra lembrança. Foi uma fase incrível, assim como o World Cup Day Summit foi pra mim, me ajudou muito como pessoa, me ajudou muito, em vários sentidos, assim. e acho que eu nunca vou esquecer isso aqui. É, realmente é emocionante. Ainda mais nesse Bicampeonato, né, você e a Jéssica lá, você ainda lembra nesse momento? É isso aí, galera. Então vamos ter mais apresentação aqui no palco. Eu queria uma salva de palmas a esses campeões. Valeu, olha, ele veio até com uma parte do cosplay, do cosplay dele. Ok. Então agora vamos, obrigado. E agora vamos com uma performance. E agora vamos com uma performance.